Música Cristo, quero ser instrumento Tendo a base do Teu Invenido amor Onde o réu de lancor Que eu leve a corpórdia Que eu leve o amor Onde a lua de salivar Que eu leve o perdão Com toda a resposta Que eu leve a união E Tua mão Música 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 Música